Radassa Vitória, de 3 anos, foi velada nessa igreja evangélica em Trindade. Com muita dor e revolta, a família sofre a morte de uma menina que teve a vida interrompida por uma picada de escorpião. É uma dor inexplicável, a gente sabe que a gente está enterrando uma vida, uma criança, um anjinho que tinha uma vida inteira pela frente, né? Isso é muito dolorido. A criança foi picada por um escorpião amarelo, o mais comum e também o mais perigoso encontrado no país. Durante o ciclo de vida, o animal chega a ter 160 filhotes. A prima da pequena Radassa reclama da falta de informação sobre como lidar com a infestação dos escorpiões na cidade. A gente queria que tivesse uma conscientização da população, ou para nos orientar que maneira que pode ser prevenido, entendeu? Se acontecer com novas pessoas, quais as precauções que devem ser tomadas, as medidas que tem que ser tomadas de emergência, entendeu? Na hora certa, para que não aconteça com outras pessoas. Essa tia da menina também diz que a situação na região está muito crítica e conta que já foi surpreendida por um escorpião nas costas dela. Não sei de onde caiu, não sei. Só uma amiga minha que viu, minha colega, né? Serviu, passou a faca assim e tirou ele. Direto aqui em Trindade está um horror desse bicho. A gente já vive cismado dentro de casa. Apesar da pequena Radassa ter nascido em Goiás, ela estava morando com os pais no Tocantins. Há dois meses, eles voltaram para Goiás e eles estavam morando aqui, nessa casa dos avós da menina no setor Marise, em Trindade. Tudo aconteceu na última sexta-feira. A menina estava ansiosa pela volta do pai do trabalho. Ele chegou, eles se abraçaram, brincaram. Aí, eles entraram aqui dentro desses quartos e eles vieram para cá, onde eles dormiam. Eles se abraçaram mais uma vez. O pai brincou com a menina e ele disse, agora papai vai tomar banho, você espera o papai aqui. Ele então entrou nesse banheiro e a menina ficou aqui de fora, ansiosa pelo retorno do pai. De repente, o homem que estava lá dentro, tomando banho, ouviu gritos da menina. Um choro alto, ela gritava por socorro. Quando o pai abriu a porta, saiu aqui fora, ela dizia, meu pé papai, meu pé papai. Quando ele percebeu, tinha um escorpião nesse tapete. Aí já ficou todo mundo nervoso, aí meu pai correu aqui no vizinho, chamou ele, levou no trim, foi rapidão. Só que quando chegou no trim, eles demoraram a atender ela. Ela passando mal, vomitando, ela tinha vomitado. Ela falava para a mãe dela que queria fazer cocô com ela, tanta dor que ela estava sentindo. Porque na hora que ela foi picada aqui, minha mãe disse que ela tirou um grito tão grande, que aquele grito, sabe, um grito muito ruim, sabe? Meu filho disse que levou duas horas de lá do trim, em Goiânia. Ainda tem que passar no centro materno, porque o oxigênio acabou. E aí você tem que passar no centro materno para poder pegar. Esse tio também diz que houve negligência no primeiro atendimento à menina. Os médicos falaram que tinha soro lá, não tinham soro. Entendeu? Isso que revolta nós. Enquanto acontecia o velório, equipes da Vigilância em Saúde faziam uma vistoria na casa dos avós da criança. Apesar do quintal não ter monte de entulho ou lixo, o muro é de tijolo furado. E esses buraquinhos são fundamentais para a proliferação de escorpiões. Tijolos empilhados e até uma caixa de ferramentas também podem servir de abrigo para vários tipos de insetos. Como essa baratinha aí, um prato perfeito para os escorpiões. A gente tem que evitar e a forma de evitar é manter todo o seu quintal, não só fora, como dentro da sua casa também, sempre limpo e organizado. Qual é o risco de uma picada de escorpião? As pessoas de casa têm que tomar muito cuidado com ele. Tem que tomar muito cuidado, sim. O risco maior é em crianças menores de 7 anos e idosos maiores de 70. Se acontecer um acidente, deve procurar imediatamente um hospital de emergência. A equipe estará lá preparada para atender a pessoa. Segundo a Vigilância em Saúde de Trindade, de janeiro até agora, 30 pessoas registraram ocorrências envolvendo escorpiões. Seja porque foi picada ou porque encontrou o animal peçonhento. Segundo Leonardo, o Ministério da Saúde proíbe o uso de veneno para matar o escorpião. O correto é o recolhimento. Por isso, a importância de chamar a Vigilância Sanitária ou os bombeiros em caso de contato com o bicho. A gente clama, a gente pede que as pessoas entrem em contato conosco, nos informem que encontrou o escorpião, porque a gente não quer esse tipo de acidente, a gente não quer uma fatalidade dessa. É muito triste para a Vigilância, a gente fica muito triste também. Antes mesmo de terminar a vistoria na casa da avó, amigos e familiares saíram do velório em cortejo fúnebre até o cemitério municipal, onde Radassa Vitória foi enterrada.